Eu consegui! Vou salvar aqui! Consegui Consegui completar o minigame Eu fiquei sabendo que um dos meus vídeos Ficaram com um negócio preto Que atrapalha muito Aí tipo, na moral Eu fiquei muito Não pode tirar o cameque Ah mano Aê Filho de É muito difícil É muito difícil aceitar O cameque sempre está lá Sempre Ele sempre vai E sempre está lá Filho da mãe Filho da mãe Filho da... É difícil É difícil aceitar esse cameque Ó Vamos para o 5 logo Vamos para a fase das polianças Bem-vindo ao mundo da nuvem Peraí, 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 peraí Só fazer um negócio aqui Rapidinho Não demorar nem 20 segundos Pronto Pode começar Ah não Que pesadelo Não vai dar não Isso aqui é um pesadelo Sem fim Olha para isso Não dá não Pelo amor de Deus do céu Não vai dar não Olha para isso tudo Ver se eu estou brincando Não Acertei Dá para comer? Ah, dá para comer Ah, dane-se Eita, peraí O rebatedor Matei ele Não 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 Ai, meu Deus Não Ai Não Sai daqui Ai, socorro Eu sou um só Não Não Ai Nossa do céu Que pressão Por enquanto não morri ainda, né Eu não caí no céu Ah, de novo Dois deles Ah, não Não Ah, entendi o motivo Caramba, Lacto Mano Mano Para 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 Para, 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 para Para Não, peraí Eu vou pegar Vou pegar aqui um O Qual Não tem, né Ah, não tem sim Cadê Não, mano, é muita pressão Não, mano, é muita pressão, cara Por favor Deixa eu me recuperar aqui primeiro Tudo na maciota, tá Peguei aqui uma extreminha Ah, não é extreminha não, né Claro que não Pode não Por enquanto eu estou pegando tudo, né Só falta um girassol Eu acho que acabou a fase, né Chuva de fantasminha, camarada Acabou? Acabou Ainda não acabou Checkpoint Aí Eu vou me recuperar depois de 30 anos Ah, mano Eu me lembro desse balão Eu me lembro Errou Errou Acertou Acertou O O O O que passa? O 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 Não, não Caraca Que descoberta infalível, mano Ai ai Será que tem um girassol aqui? Tem como sair daqui Não? Tem alguma coisa secreta? Por aí? Acho que não né Eita peura Para Bom, pelo menos eu não perdi uma moeda Tinha uma moeda? Não estou lembrado disso não Deixa eu ver, eu quero voltar Caraca, não faz comigo não Yoshi Vai travar? Ah Ah, ele acertou Errou 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 Por que está travando? Ah, não tem nada Tá bom Tem nada, nada, nada Nada não Para, para, para Não, dá não Yoshi não tem distância E se eu bater aqui? Dá não Tá certo então Agora Estrelinha Estrelinha Por sempre Estrelinha que não pode faltar Não, não Não vira Não vira, não vira, não vira Virou Vamos lá, pega de novo, pega de novo Ai Não dá para descer no cano Não dá para subir nesse cano Não Não Para Não Sabia Não Não, 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 não Não Meu Deus do céu Vamos recuperar aqui o negócio Porque está difícil Seis Sete Oito Nove Dez Não, não, não Por que sobe Por que que o Baby Mario sobe Caramba De novo isso Já sei Vamos lá pegar No lance de gelo Não vem a calhar Mas serve É, serve muito Dá para funcionar Ou é amanhã Putz grila É as lindas do amanhã O que está embaixo É nada Na dica de nada Tá 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 bom Tá bom Perdi Perdi mais uma melancia de gelo Né Bonito Bonito isso Não Faz comigo não Cara Filho da mãe Tava indo tão bem Né Não pode Não pode Também Tem que dar tudo errado Tem que dar tudo Não Por enquanto Não está tudo Tudo dando errado Não 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 é isso Né Tava 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 Agora que eu reparei que essa música é do... A música é quando o Mario... Ele pega o... O boné do chapéu... Pra ele voar... Não, não é do... Não é do boné voando... Peraí, deixa eu escutar de novo pra ver o que é... Eu acho que é assim, né? Mas... Eu acho que é... Eu acho que é... Dá pra ver, cara... É, dá pra ver que eu tô quase morrendo... Tomara que eu não tenha perdido nenhuma moeda... Vermelha... Eu ia falar anel, né? Eu tô confundindo com universos diferentes, né? Imagina Capcom... Com Marvel... Ou Marvel vs Capcom Infinity... Lend... Lend... Lendos da manhã... Onde o Flash negro matou o Flash reverso... E é um considerado spoiler? Eu não sei... É muito antigo esse desenho... Que desenho, cara... Que desenho... Eu tô viajando... É desenho... Não é desenho... É série... Série... Por que eu falei desenho? Eu não pensei duas vezes... De novo... Não... Claro que não... Para... De novo não... Para... Dane-se... Eu vou soltar aqui o gelo... Dane... Acabou... Não... É... Caralho... Eu ia lançar o gelo, né? Mas não pode... Não pode lançar o gelo... Eu lancei o gelo... Eu apertei o botão... Mas foi... Tarde demais... Eu vou bater em tudo... Filho da mãe... Não... Cara... Dá para funcionar... Tá difícil, mano... Não... 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 Yoshi... Você ficou imune... Dava para pegar... Seja mais prático... Por que... Não entendo... Tudo de novo... Tudo de novo... Tudo de novo... Que bom... Não... Eu não vou ir... Eu não vou ir por bônus... Já peguei vida o suficiente... Tô desperdiçando... Não entende... Balão... Entende... Balão... Moeda... Moeda estrela... Sei... Ei não tou... Ei não deu... Ele não deu o fliper jump... Ele não deu o fliper jump... Não... 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 Dá pra funcionar Ou é amanhã É amanhã sim Só amanhã Vai Agora que o Yoshi funciona Ele não funciona Eu ia pular Não deu, não deu Não pode pular Sério mesmo jogo Achei difícil me animar quando eu acordo Imagina isso aqui E aí balão de bosta Dá pra ir ou não é Eu tenho que ser mais reflexivo Do que o Eu tenho que ser ágil De novo De novo essa habilidade que eu tenho que usar Meu instinto de velocidade Saco o jogo Sacro Sacro Como é que é? Como é que é o nome? Sacro Sacro É sacro mesmo Não, não é sacro Bora Yoshi Bora Yoshi Você não é O super mid boy Pula Pula Desgraça Por favor Cara Pariu Suiz O reverso Meu Deus Não quero mais Só porque eu quero Só porque eu quero Assim rápido Não significa que o Yoshi Vai se corrigando a plataforma Boa mapa Não deu certo Não, já era Por quê? Por quê, cara? Por quê? Não pode nem comer Não pode nem comer pra soltar E depois pra bater no outro Não pode, é fantasia, minha camarada Só pode Ah Eu não vi! O que é isso? Caraca, não dá para subir! Meu Deus! Eu não posso nem subir! O que é para fazer? Eu tenho que dar esse flipper jump? Putz grila! O que eu tenho que fazer agora? Não sei! Nem salva! Tem um cano ali! Eu preciso entrar para pegar um negócio importante! Já deve estar no final da fase! Cadê o girassol? Cadê? Não tem, né? Eu fico aqui à toa para pegar o 100%! É isso mesmo? Tem mais ovo! Filho da mãe! Não dá para subir nesse! Tranquilo! Ah! Tem outro! Muito obrigado, Sr. Jogo! Ah! Consegui! Caraca! Também lembrou de maluco! E beleza! Que afinal, 7m do Abolá! Vocês viram! Vamos lá! Que afinal? Que afinal! Que afinal desejou? Que afinal? Que afinal é um grande espelho? Que afinal é um grande espelho? Que afinal te honras não indivíduos! Vamos ver, vamos ver se isso aqui aparece um negócio azul, né? Não aparece, não aparece, não aparece, acho que não vai aparecer. Ah, tem que aceitar na cagada. Dez. Tá, chega. Não quero mais me arriscar. E olha que o negócio nem mostra, né? Mas tudo bem, né? Tô aceitando isso aí. Vamos pro Yoshi pulando. Sei lá o que ele tá fazendo ali, mas parece que ele tá pulando. Ele quer subir na plataforma. Shift. Derrapando as plataformas. Ah, agora eu vou ter que fazer o reverso. Olha que bonito esse jogo, meu. Sabia que tinha coisa aqui, né? Nossa, eu matei o pinguim. Estrelinha. Bom, vai servir, né? Acho que eu não tenho aquele negócio do ovo, né? Parabéns. Ah, tenho sim. Eu vou guardar pra depois, porque... Se no caso eu não tô prisão... De agora não, né? Agora não, não vai ser isso não comigo, não. Não, sobe, né, Yoshi? Por que você tomou dano? Caramba, meu Deus do céu. O que que o corvo faz, hein? Não rouba. O corvo não faz nada. 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 Ele só dá uma bicuda, bicuda. Tá bom, mas não foi pra trás. Cagou em cima de você. Cagou na sua barriga, Yoshi. Tá bom, então. E só serve pra voar, pra me ajudar. A cooperação com os animais. Pra parar de poluir o ambiente. É isso, né? Eu não tenho ovo. Tá bom. Não faz mal, eu acho. Pelo amor de Deus. Eu acho que era pra ter levado esse pinguim. Eu acho... Que era pra ter levado... Esse pinguim. Que bicho é esse? Sabia, sabia. Eu sabia que ia tomar dano. Eu sabia, tava na cara que ia tomar dano. Tava óbvio, o negócio tava ali. Né? Eu vou levar esse pinguim aqui, já que ele tá isolado. Entre aspas. Isolado entre aspas. Tá? Eu tô ficando preocupado de não ter nada aqui. Essa fase me lembra o Kaisomario 2. Aquela fase lá do... Do serrote. Da serra elétrica lá, que tem carpar. Então. Não. Eu tô com um pinguim na minha boca. Como é que eu suporto um pinguim? Mano, como assim, mano? Eu tô na galáxia. Não. Desce aqui, desce aqui, desce aqui. Subindo? Ah, não tô com um pinguim. Ah, tem que subir aqui? Tranquilo. Vamos pegar aqui, sei lá. Gelo de novo. Ah, sabia. Estrelinha. Só falta perder o poder de gelo, né? Perdi o poder de gelo. Lógico que sim. Gente, esse jogo não me poupa, né? Vou comer um... Já estiver comendo um pouco de ganso aqui. Ganso, corvo, pássaro. Pássaro não é. Não! Bom, pelo menos o ganso não afeta o Yoshi no ar. Ai, meu Deus. Pa, 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 pa. Não, não, não. Ai, ai, ah, não, 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 não. Não tem checkpoint nisso aqui. Parabéns. Caraca, isso aqui vai demorar um quilésimo. Putz grila. Que isso, mano? Já que aqui não tem nada, então eu vou pular direto. Não, peraí, tem que subir Não sobe, né Yoshi? Não faz aquela coisa Peraí Tem que atrair o corpo Sobe, Yoshi Me ajuda, né, cara? Só função, ajudar Descrela, Yoshi Não sabe subir? Não sabe subir, cara Por favor O Yoshi não sobe Por quê? Sobe, cara Sobe Isso é bosta É lixo Sobe, é pra subir Por favor, sobe Não pegou Não pegou Eu não quero mais jogar esse jogo Eu plenamente Eu já perdi a vontade de jogar isso aqui Eu vou aqui até botar a verão do vídeo, né? Porque vai ver, né? Pelo amor de Deus, cara Eu não quero passar isso aqui tudo Chato Isso aqui não tá criativo pra mim Tá mais pra... Isso aqui tá mais pra extra 5 Pelo amor de Deus Eu não consigo ver a criatividade Por causa da dificuldade É por isso Caramba Sério Yoshi não pulou alto, né? Porque o Yoshi não quis Yoshi não quis Não 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 Expulsa todo mundo aqui Não Ah, não 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 Eu não quero mais jogar esse jogo, eu tô falando sério, eu não quero. Mas eu tenho que jogar aqui, né? Tenho que jogar isso aqui, não é mesmo? Por causa dessa fase, por causa de tudo isso aqui, né? Não é porque eu tô me enjoando desse jogo, é porque eu já perdi a vontade de jogar isso aqui mesmo, cara. Tá repetitivo, tá chato, cara. É só subir no corvo e o Yoshi não funciona. Sério mesmo, cara. O jogo pode travar, o Yoshi pode até me trollar, mas funciona. Yoshi não quer pular no corvo, então jogo. Eu não tô nem apreciando a cor dos Yoshis. Que é verde, é azul, amarelo, isso aqui. É coisa boa, né? Mas eu não consigo apreciar por causa da dificuldade. É brincadeira, né? Putz grila. Eu não sei qual é o meu problema aqui nesse jogo. Eu tô reclamando pela dificuldade. O que é que faz isso? Eu não sei qual é o meu problema. pisar nele não adianta né Caramba olha eu já perdi a vontade de jogar isso aqui rapaz que eu não quero mais a bateria da minha cama já deve estar 20 por cento quase esse jogo né não mentira na moral para ficar gravando mais é mais duração de vídeo né só os corvo mesmo os corvo para me salvar disso aqui porque caramba pinguim preto tá não tem nenhum problema agora que eu pisei agora que eu pisei no pular nele mesmo né caramba jogo sério mesmo penúltimo fácil desse mundo aqui quinto mundo eu vou reclamar de que agora já que que eu tô com vida infinita né entre aspas eu tô com vida infinita entre aspas eu estou utilizando as aspas vamos lá vamos funcionar de novo nossa eu achei que ia tomar dano aí tu ia ver como é que fica vai Tchau, tchau. Eu soltei, eu sem querer soltei o botão e eu apertei de novo, Yoshi não deu flip jump. É o seguinte, eu tava segurando o botão pro Yoshi dar o flip jump, mas aí sem querer acabei soltando. Aí eu apertei rapidamente de novo, aí tipo agora. Por que agora? Eu não quero mais jogar isso aqui, eu não quero mais jogar isso aqui. Eu só tenho Sonic Advance e esse jogo aqui pra poder jogar, porque eu não tenho nem ideia de qual jogo eu quero jogar. Pelo menos pra me livrar um pouco, né? Porque eu me distanciei um pouco do Mario pra trazer jogos do Sonic. Mas em Mario e Sonic é só isso, cara? Tem que ter outra coisa, hein? No máximo. Não, outra coisa no mínimo, né? Porque no máximo não tem limites no máximo, né? Mas, tipo, pode ser classificado no máximo entre aspas. No mínimo, né? E no mínimo sem as aspas. Aí, já vai acabar o vídeo. Já vai acabar o vídeo. Já vai acabar o vídeo. Interessante, não? Eu tô muito tempo aqui, né? Eu tenho que prometer. Prometer não, porque eu não consigo prometer essa parte. Que, na real, eu vou morrer. Quer saber? Quer saber? Quer saber mesmo? Dane-se. Esquece. Esquece. Depois eu vou... Depois eu vou jogar essa parte. Pelo amor de Deus. O jogo não funciona. O Yoshi não funciona. O Yoshi escorrega. Ele cai na parte com os gols que não deve. Às vezes eu não solto o flip-jump quando eu quero. Então, tchau. Acabou. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL